Música 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 Oi gente, oi amores O tema de hoje vai ser a ODS número 8 Oito Oito Você trabalha decente Meu Deus A ODS de hoje é o número 8 Ele é trabalho decente e crescimento sustentável Música Essa música é nossa Manifestação Manifestação Seguindo sua procissão Deixar o menino tocar Não deixe tirar seu lugar Só pra você ganhar mais Sabemos que não é capaz De deixar o menino cantar Mas ele já tem seu lugar Sou trabalhador Comecei lá no Pelô As paredes diziam Muito mais que pudiam Sou trabalhador Comecei lá no Pelô As paredes diziam Muito mais que pudiam Eu vou Eu vou, 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 vou Vou seguindo o meu norte Isso não é só sorte Eu vou, 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 vou Vou ficando mais forte Encontrando uma sorte de Deus Primeiro vamos falar do trabalho Relacionado à juventude Temos as leis trabalhistas Relacionadas ao jovem aprendiz Uma lei direcionada Para esse jovem Ele começa com 14 E vai até os 24 anos Isso é uma excelente oportunidade Para um jovem começar a entrar no mercado de trabalho Porque o trabalho dignifica o ser humano Ela é divulgada Ela manda de sair dessa luz O legal assim Por exemplo, a gente começou a tocar com 5 anos de idade Graças a Deus a música entrou na nossa vida E deu oportunidade de trabalho para a gente De crescimento como pessoa A gente deu oportunidade de estudar De conhecer novos lugares A música deu acesso a gente A vários lugares A várias oportunidades de estudo De conhecer pessoas A música foi muito bacana para a gente E é uma excelente oportunidade de começar a empreender Já dá para identificar desde criança O que o seu filho já gosta Tem uma aptidão para música Tem uma aptidão para dança Tem uma aptidão para ciências Ou para matemática Então ainda dá para seguir esse caminho Ou não seguir esse caminho Dá para dar consciência E fazer o jovem desde cedo Pensar o que ele vai ser Essa ODS fala sobre promover políticas orientadas Que apoiem a atividade de produção E a geração decente A geração de emprego decente Então essa ODS firma isso E incentiva a pequenas empresas A microempresas A médias e pequenas empresas A um trabalho que seja decente Tem um filme muito interessante Que é o filme da Google Não sei se você lembra Que são estagiários É um filme muito interessante É muito bom Que fala sobre como São dois atomos A disparidade entre as gerações A geração X A geração dos pais E a nossa geração Que já está muito mais conectada E acelerada Enquanto com 20, 21 anos A gente já está pensando em emprego E o nosso futuro E não sei o que E a antiga geração era mais relacionada A capacidade de se envolver com pessoas Tem um tema também que é bem importante Eu faço engenharia civil Eu sou roubado a arquitetura Eu faço engenharia civil E tem um tema que a gente está estudando esse semestre Que é a indústria 4.0 Indústria 4.0 Ele é a divisão do tipo de indústria Como foi feito A divisão a partir da densidade A partir do fordismo E a substituição dessa indústria No sentido de Por exemplo Tem um filme Tempos Modernos De Charlie Chaplin Que mostra como é O movimento mecânico E a indústria de máquinas e robótica Veio para substituir esses movimentos Esse tipo de movimento E essas pessoas Trabalarem com a cabeça Com a inteligência Hoje em dia A nova revolução industrial Ela está relacionada a duas coisas A comunicação A internet está acelerando tudo E o segundo ponto É a sustentabilidade E temos que ter a consciência De que o nosso planeta Vai precisar que a indústria Se desenvolva De acordo com O processo ambiental É chamado Sustentabilidade E internet das coisas Vamos tocar uma música Aqui da gente também Casolas por 10 Essa música de feita Miralha de meus pais Vamos assim ó Você merece o amor E tratar aos outros Você merece o mundo E muito, muito mais A sorte vem pra quem só faz Assim E suas mágoas ficam para trás Acorda cedo Faz oração Me peça sempre proteção Estou do seu lado A gente é fechado Esquece o passado Agora o amor Vivi do nosso lado Casal da esponha E ser cachorro quente A gente se sente Dividindo a conta E solta uma conta Já paga a passagem Só volta mais tarde Tipo de manhã E eu o desenvolvimento disso, o da produção, então assim, você conscientizar as pessoas da responsabilidade do seu trabalho na cadeia de produção é importantíssimo também. Tem uma coisa que eu quero falar também que é em relação ao emprego formal, que o brasileiro já nasce empreendedor, tem esse estado, ele já nasce formado em publicidade, e a gente tem a capacidade de improvisar e se virar, mesmo com as dificuldades que o mercado de trabalho impõe a gente, que são os casos dos camelôs. Minha família toda trabalhou com camelô, meu pai e minha mãe também já venderam cerveja, no carnaval a gente já disse isso, pra fazer o casamento deles, então o trabalhador individual, o empreendedor da rua tem que ser valorizado e não destraizado. Então tá uma música camelô? Com minha guia sou profissional, sou bom rapaz, só não tenho tradição, em contrapartida de boa família. Olha, totô, podemos ver a situação, para a polícia, ela não é a solução, não. Não sou ninguém, nem tenho pra quem apelar, só tenho meu bem que também não é ninguém. Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que supera, até parece, até parece, até parece, até parece, até parece, até parece. O que nós devemos fazer é projetos que ajudem a profissionalizar esses trabalhadores individuais, como tem o caso do Sebrae, que ensinem ele a montar sua própria empresa, ensinem ele a gerir seu próprio negócio. Isso é uma boa iniciativa. A gente fala muito sobre a gestão financeira. A gente já está há muitos anos na música e já ouviu muito apoioimento de vários músicos que ganharam muito dinheiro, que tiveram uma vida muito boa, assim, no sentido de... de conseguir o sucesso, de conseguir uma renda boa e não saber gerir. Não saber gerir, exato. É assim, é muito recorrente, assim, ter amigos nossos, depoimentos, dizendo assim, ó, velho, eu ganhei muito dinheiro e hoje em dia eu só tenho uma casa, graças a Deus eu tenho uma casa, não consigo reclamar, mas eu poderia estar muito melhor financeiramente, então, assim... Isso vai ser uma consciência, né? A pessoa tem a consciência saber que, ó, pô, eu tenho que gastar, eu também tenho que investir, eu tenho que guardar, eu tenho que investir no material, nas coisas... Isso vai também até com o processo das escolas, né? Você poderia começar nas escolas, os jovens poderiam já ter a educação financeira nos colégios, isso vai ser bacana. No Japão, tem muitos países que já, inicialmente, já falam sobre isso. Nós começamos a trabalhar com a música muito cedo e, na lei, é permitido que crianças comecem a trabalhar, seja com a música ou com os esportes, desde que tenham acompanhamento do juiz, o juiz, por sinal, mandar um beijo para o doutor Salomão, acompanhava, tipo, notas da gente no colégio, acompanhava todo o processo, toda vez que a gente tinha subido ao palco, tinha que pedir uma autorização, então, isso era bacana, ter o acompanhamento certo. Exato. E uma das famílias da CELADS, que é a 8ª, ela fala também sobre proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes seguros de trabalho, protegidos também para todos os trabalhadores, incluindo para imigrantes, em particular também para mulheres e, assim, pessoas que me enfrentarem, então, assim, a CELADS, a intenção dela é proteger o trabalhador e dar condições benéficas de sobrevivência mesmo. Exato, no trabalho. Aproveitar o momento e agradecer ao pessoal da Terra Verde, o pessoal da FTC, que a gente pá, 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 inteligente pra caramba! Não é só forte, inteligente. Não é só forte, inteligente também. Eu como banheiro é com casca e tudo, e com mel, fico forte, charado. Beijo pra galera da Solute, o Gílio da Lâmpada, beijo pra Flávia Galen, que deixa a gente indo no pleno, e o pessoal da Supercell. Ravena já acorda maquiada, assim, pá, praticamente. É verdade. Nascia assim. É. Entre no canal da gente do Youtube, Rua e Ravena, certo? Se inscrevam lá. Dê like. Isso é coisa de blogueirinho, mas eu tô me sentindo do blogueirinho isso aí. Dê like, gente. Daí, até porque a gente vai se mudar pra... Pra... Pra Orlando. Pra Orlando, é. Comente lá também no Instagram, bota no seu mundo sexual. Eu sou sexy em seu lugar. E ele tem no IGTV, com o Enravena, andas lá no céu. Lembrando, o Juan é com o J. Exato. Tem no Facebook também. Um beijo, gente. Tem no Instagram. 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 Tem no Instagram.